E aí Clashers, beleza? Primeiro Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, manos, hoje eu trago pra vocês um novo desafio que apareceu no Clash Royale nesta madrugada, cara E eu tô na minha conta secundária, a conta B Clash, é uma conta não tão evoluída, nível 8 ainda, indo pro 9, quase indo pro 9 Que eu tô jogando pra poder conseguir algumas coisas, pelo menos deixar um deck que eu quero mostrar pra vocês no nível de torneio Porque eu ainda vou querer disputar com essa conta o Mundial, tentar me classificar a próxima fase do Mundial com essa conta também, com a B Clash Ô Bruno, mas por que também? Porque num próximo vídeo você vai ver que eu me classifiquei com a conta principal para a próxima fase do Mundial Utilizando um deck aéreo, cara, isso mesmo Eu treinei pra caramba, dei soco na parede, cara, foi uma loucura Mas no último dia eu me classifiquei Bom, último nem tanto, porque hoje e amanhã ainda tem, eles estenderam o prazo, então corre lá, cara Mas, antes de tudo eu quero agradecer ao Deco e ao David que me ajudaram a treinar Fiquei treinando das 10 da manhã às 10 da noite Com um deck de Golem, depois o Deco veio à noite me ajudar De manhã eu mudei pra um deck aéreo e aí o David veio me ajudar, a gente treinou Ele me mostrou onde tinha que atacar, como tinha que atacar Cara, foi muito legal Clash Royale é treino, cara, é treino Então, treinem Mas hoje vamos falar, daqui a pouco eu falo sobre isso num próximo vídeo ainda hoje Mas hoje vamos falar do seguinte, cara, este desafio, desafio do mago Eu tô na minha conta secundária, como eu disse pra vocês E eu estou com 5 vitórias e 1 derrota Essa derrota foi um vacilo feio que eu não quero nem falar Que eu esqueci de derrubar a torre do cara Faltando um pouquinho, eu deixei ela lá tranquila só pra derrubar e esqueci Vacilo total Mas ganhei 5 ali, tô prestes a ganhar o torneio E eu quero mostrar pra vocês que é um deck muito parecido com o que eu usei Pra se classificar pro Mundial, a próxima fase do Mundial E o que eu quero atualizar nessa conta pra poder também tentar classificar pro Mundial, beleza? Mas isso eu falo em outro vídeo como é o deck original Bom, hoje, nesse desafio eu vou com um deck utilizando o mago E aí todo o meu deck aéreo na sequência Beleza? Tá dando certo, eu ganhei 5, perdi uma só E vocês vão ver que eu vou jogar agora e a gente vai pra cima tentar ganhar esse desafio Então vamos lá, primeira partida, tomara que a gente ganhe agora na lata Então eu vou clicar aqui em batalha e foi Tá buscando, mano, vamos lá Agora eu vou concentrar, se eu falar menos já sabe, né? Porque eu tô concentrado Codric do Kings Falls Kings Falls, beleza É, bom, eu preciso ali A ideia é que você precisa do coletor de elixir pra esse deck, cara Então, vamos tentar colocar o coletor de elixir aqui pra tentar fazer uma vantagem de elixir Não tem problema se o cara vinha alucinado agora pra derrubar e tal Ó, isso é um probleminha, isso é um probleminha, beleza Vamos lá, agora é tudo ou nada Não posso perder, galera, pelo amor de Deus Vamos lá, vou concentrar aqui pra não dar merda, mano Vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos Vou colocar o coletor Aqui na frente Beleza E vou defender pra não tomar tanto dano dessa bandida Tá, vamos lá Agora a gente vai tentar fazer a defesa ali funcionar Vou colocar o Lava Round no mesmo lado do mago pra não tomar dano naquela torre E deixar a torre matar aquele mago E aí a gente vai montar a nossa estratégia pra ir no contra-ataque ali, ó Com tudo, vamos lá Colocar balãozinho aqui por trás Beleza Ai, preciso matar aquele Mega Servo, mano Não posso deixar ele bater na minha... Balão Vamos, 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 chega, chega, chega Beleza, beleza, chegou Chegou o balão Chegou o balão Deu bastante dano, mas não foi o suficiente pra derrubar Mas beleza, vamos lá Vamos tentar fazer aí, virar o negócio Vamos lá, não deixa a bandida bater, não Boa Beleza Tá, seguramos Agora a gente precisa aí da nossa vantagem de elixir novamente, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos colocar aqui a nossa Horda de Servos pra ver se a gente consegue destruir esse... É, ele tentou ali pensando que ia ter alguma coisa terrestre pra defender Acabou não dando pra ele Vou colocar aqui meu Lava Round e agora a gente vai forte, vamos ver Vamos ver se a gente consegue ali finalizar aquela torre, né mano Vamos lá, tem que ser agora ou nunca, agora ou nunca, mano Esse deck basicamente precisa de um ataque bem executado Um combo bem executado e você consegue de repente levar ali tudo da forma que você quer É, coloca... Ai Será que vai dar? Será que vai dar? Não, pegou só no... Só no mago, mano, só no mago Tá, beleza Ai, caraca, ele colocou mago elétrico Tá Vamos chegar lá com dois servinhos Vamos dar um daninho lá, mas não vai derrubar Vai quase Será que vai derrubar? Será? Podia, podia, podia Boa, boa Agora, será que a gente vai conseguir? Boa Beleza Derruba, derruba esse... Derruba esse gigante, mano Boa Beleza, beleza E vamos colocar de novo aqui nosso Lava Round desse lado Pra segurar aquele avante do mago E vamos ficar ligado aqui com a bandida Colocar o mago aqui Boa, beleza Beleza, beleza, beleza Seguramos Seguramos Mata ali, mata ali, mata ali E agora a gente vai com tudo, mano Vai com tudo Vou colocar aqui o mega... Os servinhos desse lado E aí se ele destruir os servinhos A gente coloca a Horda de Servos Que é a carta surpresa desse deck Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Agora é a hora da... A Horda... É a hora da Horda de Servos, mano Se chegar lá, fechou, moleque E vamos lá Vamos colocar nosso mago aqui E ganhamos este torneio Esse mini desafio Essa é a ideia desse deck Vamos meter três estrelas ainda Três coroas, moleque Três coroas É isso aí, cara Clash with Dons Acabou perdendo Indo Kids É Não foi do jeito que eu queria Eu preferia ter ganho Da primeira partida Já conseguido finalizar esse desafio Mas acabamos pegando um cara Que foi muito ligeiro E eu vacilei também Deixei o príncipe e a bandida bater Nesse eu não deixei a bandida bater E consegui levar esse desafio do mago Então, ó Abrimos o baú da coroa Temos o baú do desafio do mago E ainda vamos ganhar uns maguinhos, ó Vamos lá, vamos recuperar aqui, ó Quinze magos E na sequência Abrir os baús Vamos lá Quinze maguinhos Boa Quinze maguinhos Já colocamos ali É Vamos abrir aqui o baú De seis vitórias É isso aí Vamos lá Vamos baú de seis vitórias E depois o baú Da coroa É isso aí, galera Esse deck funciona muito bem, cara Muito bem Muito bom mesmo Vamos lá Beleza Não veio nada de bom Como já era esperado E vamos abrir o baú da coroa Pra finalizar Com chave de ouro Este vídeo Que a gente ganhou aí Na conta secundária Não veio nada de bom Nossa, gigante pelo menos Tá Beleza Nada de muito bom Mas Finalizamos aí O desafio Do mago Galera Conseguimos finalizar E foi bem tranquilo Então Se liguem só Mais tarde Tenho mais um vídeo Pra vocês Mostrando como Eu me classifiquei Para o desafio Para o mundial De Clash Royale Galera Então Fiquem ligados Se inscrevam no canal Se não for inscrito ainda Deixa aquele like Pra fortalecer mesmo E é isso daí Compartilhem que os seus amigos É muito importante É nóis Um abraço Fui E hoje nós Que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui São as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...